Salve, salve, curioso, beleza? Hoje nós vamos dar desligar os padrões aqui, mano. Espero que você goste do vídeo, beleza? Vai dar muita treta e vamos lá. Vamos andar por aqui, mano. Vamos lá mesmo. Mano, sai já! Não, mano. Aqui não, boa. Aqui não? Salve, salve, quebrada. Vamos embora, molecada! Vamos ver, vamos lá. Vamos pegar nas casas do que é lá, João. Que polícia doido tá ficando louco. Desligou, desligou. Desligou? Desligado, mano. Desligou o cara ali, velho. Desligou o meu, né, velho? Desligou, 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 desligou. Essa casa aqui, essa casa aqui. Caralho, o cara tá aqui. Nossa, curioso, eu tô aqui, curioso. Você é louco, mano? Vamos arrasar, mano. Vai dar merda. Vai, caralho, vai, caralho. Vai, caralho. Desligou o Marcelo, desligou o Marcelo. Ah, não, Marcelo. Os caras conhecem o homem. Os caras conhecem o homem. João, 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 desliga aqui. Vira aquele lado, João. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, caralho, meu discóleto. Osta. Tris. Vamos ficar dois. Ai, caralho. Vamos lá, gris. Vamos lá, gris. Ah, vai dar merda. Vamos lá, gris. Tô aqui. Hum, ficou muito legal. Ah, vamos ficar bem. Vamos lá, vamos lá. Ali, aqui, ali, ali, ali. O que você quer dizer, o que você quer dizer? Ui, peraí. Vamos, 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 vamos. Oh, nós passamos por aqui já, João. Aqui é o da puta. O que você quer dizer aqui? Não, eu tenho coragem, eu tenho coragem, namorão. Essas caras são com luz, essas caras são com luz. Grava, grava, grava. Oh, velho, o cara vai ser lascado. Ixi, galera, o Paulo se fudeu, carai. Eu vou encontrar o cara aqui. Ei, doido, ele tá fudido. Tinha um monte de gente dentro da sala, doido. Os caras foram lá e desligaram. Esse cara é louco, olha o cara ali. Vaza pra frente, pra frente. Tinha um monte de gente dentro da sala, doido. Eu vi, eu vi os cachorros, começou a latir, doido. Eu falei, o Paulo tá fudido. Oh, vamos desligar só mais um. Não, eu vou desligar mais um, que se fude. Não, eu vou desligar mais um, que se fude. Não, eu vou desligar mais um. Não, eu vou desligar mais um. É um monte de gente dentro da sala. Cara, eu vou desligar mais um. Desligou! Eita gozão! Desligou! É isso eu vi, é isso eu vi! Mas mano, vamos lá! Temos que dar choque, velho! Eles ficaram, levar um choque e morrer! Não, não tem choque não! Não, bora não! Já vou embora! Rápido! Rápido! O cara! Os caras estão de carro, vamos dar um perdido! Espera aí Paulo! Espera aí, espera aí! Sobe aqui, sobe aqui! Sobe aqui! Os caras desligaram todos os padrões, velho! Oh! Não desliga não! Os caras vão! Os caras estão aqui! Ah! Os caras estão aqui! Os caras estão aqui! Tenho aqui! Tenho aqui! Eita caralho! Nossa! Nossa, velho! Mano, tinha gente lá na área, mano. Você é louco, embrizzado. Que? Vai reto, vai reto. Esse vídeo vai sair todo borrado. Que grande! Diga que derra a nota de caixa. Que viagem, João. Caixa o olho do cachorro que ficou verde. Mano, imagina se ligar da igreja. Essa é sacanagem, mano. Mano, curiosidade. Deixa o like, mano. Estrela o like. Deixa o like aqui, caralho. Beleza, tá aí o João Vlogs aqui. João Vlogs. Um milhão de inscritos. Você tá muito duro. O desligado da igreja é pecado. Imagina, o desligado da igreja é pecado, mano. Olha ali, o desligado da igreja ali, ó. O desligado da igreja ali, ó. É mal sacanagem, desligado da igreja ali. Não, não. Não, não. Peraí, gurizada. Nunca saí do lugar. Só que desligem. Eu vou aqui dentro. Não, não. 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 Vamos embora, caralho. O chão vazou, mano. A gaysada é meu, já chegou bem baile aí, vizinho meio padrão, cara, ele tá com quase carinho Vamo embora, vamo embora, vai dar uma merda depois Vamo pra você pela casa que tá indo Qual, qual? Você que tá desligado ainda? Tá desligado, sei lá A gente não tem jeito nenhum, a gente não tem ninguém ali Diga da pai Ah não, mas tá indo ninguém aí, véi Tá desligado da pai Mas deve ficar pai, véi Não é pai, 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 pai A realizada é isso, né Desliga que é ali, João, desliga que é ali, ah não, tem muito fechadinho aqui Eu vou, eu digo, eu desliga dessa Desliga, desliga, desliga Ah não, é cadeado, mano Se fuder, mano Vamo ver esse aqui, vamo ver esse aqui Deixa o like, se trava o like pro canal Deixa Socor hasta cursor Curizar, deixa o like aí, mano Namora mesmo Vamo colaborar Vai ser o vídeo mais boladão ainda, mano O vídeo não vai sair muito bom não Mas é porque tá de noite E é isso, gurisado Desliguei, acabei de fazer Desliguei Fala, gurisado Até o próximo vídeo, deixa o like É nóis